Prepare o seu coração, que lá vem a Escola de Emoção, lá vem a Unidos de Vila Maria! Falar de Nossa Senhora não tem preço, não tem tamanho, não tem... Assim, eu não sei nem te explicar como é bom estar aqui falando de Nossa Senhora. Os anjinhos estão todos aqui, ó, e nós somos todos abençoados por ela. Este é o clima na Escola de Samba Unidos de Vila Maria. Tudo aqui respira fé e devoção à Nossa Senhora Aparecida, desde os detalhes nas fantasias, carros alegóricos, até na letra do samba-enredo. Acreditamos que nós não escolhemos o enredo, mas sim o enredo nos escolheu. Então, temos Maria no nome, né? Estamos exatamente a 300 metros da dutra, que liga até o Santuário Nacional. As nossas cores, as cores do nosso pavilhão, é azul e verde, azul do manto de Nossa Senhora, ou verde das cores do Brasil. A Escola de Samba existe desde 1954. E este ano decidiu entrar na Passarela do Samba, homenageando Nossa Senhora Aparecida, contando a história dos 300 anos do encontro da imagem nas águas do Rio Paraíba do Sul. Desde o início, quando houve a aceitação por parte da Cúria Metropolitana para que houvesse esse tema no Carnaval de São Paulo, a primeira questão que nós levantamos, quais são as regras, quais são os limites para não desmerecer o voto de confiança da igreja e, em consequência, toda a expectativa dos fiéis devotos, que não necessariamente são sambistas. Então, a escola tem um cuidado muito grande ao desenvolver um Carnaval que seja impactante, bonito, visualmente muito bem acabado e interessante, que é o que o sambista gosta de ver, encher os olhos, mas sem que para isso houvesse um desrespeito ao fiel devoto, que presta atenção nesse desfile pela sua fé. Na Passarela do Samba, a história de Nossa Senhora Aparecida será dividida em seis momentos. O primeiro conta como a imagem foi encontrada, depois o crescimento do amor por Nossa Senhora Aparecida entre os devotos. A história do Manto Azul também será retratada, assim como os milagres por intercessão de Nossa Senhora e como a figura da Padroeira do Brasil se associa à identidade nacional. E a última alegoria é uma réplica do Santuário Nacional, da Basílica de Aparecida, com uma mensagem de paz, já que nós vamos encerrar o nosso desfile dizendo que se a Unidos de Vila Maria puder fazer um pedido à Nossa Padroeira em nome do povo brasileiro é paz, já que hoje o Brasil vive momentos difíceis na política, na economia, no social, na educação, na saúde, enfim. São épocas de caos na sociedade brasileira, então a escola termina o seu desfile pedindo paz à Padroeira. A Unidos de Vila Maria desfila no dia 24 de fevereiro, sexta-feira, e será a terceira escola a se apresentar. As fantasias dos 3.500 componentes já estão sendo finalizadas, mas antes de tudo isso aqui, ganhar forma e ir para as máquinas de costura, a escola de Samba fez questão de convidar a Igreja Católica para que ela acompanhasse tudo bem de perto, desde o momento em que as roupas foram desenhadas pelo carnavalesco. E essa parceria não é de agora não, viu? Ela já dura dois anos. Tudo foi pensado em conjunto, inclusive a nudez, que este ano não entra com a escola na passarela do Samba. Essa parceria existe exatamente para a gente tratar a história que será contada em 65 minutos com a maior fidelidade possível, sem aferir a fé católica. E falar de Nossa Senhora é sempre ter o coração cheio de amor. Em primeiro lugar, a gente pôs amor, carinho e dedicação e pôs a fé. E foi muito emocionante, tanto para mim quanto para a minha equipe. Eu vou sair de Baiana, na alada de Baiana, que vai falar, vai ser Nossa Senhora da Conceição. Ela vem na frente, abrindo e abençoando o caminho para toda a escola passar na paz, no amor, no sossego e emocionar o público, né? De São Paulo, Moniele Nogueira, para a Rede Vida de Televisão.